Senhoras e senhores vereadores, munícipes que estão nos acompanhando no dia de hoje. Senhor presidente, eu quero fazer uma colocação em relação à votação do Conselho Tutelar. Está certo que foi decidido neste ano, primeira vez que é votado para a escolha, mas, querendo ou não, o voto não é obrigatório. Mas sabemos também que foi determinado um certo ponto, no qual é o ginásio Arthur Miller, e que fica muito fora de mão. Se for analisar, uma pessoa que mora lá no Alto Garibaldi, um domingo pega ônibus às 9 horas da manhã, provavelmente o ônibus dá volta à sua tarde. E quando tem a volta, domingos e feriados é muito complicado. Então, acho que são pontos que deveriam ser revistos em uma próxima eleição, para que realmente coloque uma urna aqui no Arthur Miller, uma lá em Nereu, uma lá na Barra, pode ser no Duarte Magalhões ou no Rio da Luz, para que pessoas que queiram ir votar, porque eu duvido que alguém vai sair de casa um domingo de manhã para pegar um ônibus e ficar duas, três horas esperando no terminal para poder fazer essa votação. já não é obrigado. E com essa dificuldade acaba sendo muito pior, e acaba prejudicando muitas vezes as pessoas que são candidatas, que precisam daquele voto, e infelizmente acabam não tendo, porque uma pessoa que até queria ir votar acaba não podendo, devido a essas dificuldades. Então, eu acho que seria interessante que se colocasse isso para a comissão que cuida dessa situação no Executivo e realmente botasse mais alguns pontos para que seja votado em uma próxima eleição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.